E aí, DJ, vamos dar uma acelerada nesse bandinho, né? Isso, isso, do jeito que a favela gosta Essa bala é uma aceleradinha e só quebrar, só quebrar, só quebrar Calma em uma favela, dica do dia, então venha senta Essa bala é uma aceleradinha e só quebrar, só quebrar, só quebrar Calma em uma favela, dica do dia, então venha senta 2.2 E aí, DJ, desplegar, só quebrar, só quebrar Essa bala é uma aceleradinha e só quebrar, só quebrar, só quebrar, só quebrar Faltando lá, tô brincando de ano, então vem tentando aqui